Estamos aqui no CyberGov, especialmente discutindo tendências de segurança cibernética e especificamente falamos muito da importância de empresas e organizações se darem conta da necessidade dos SOCs, ou seja, esses centros operacionais integrados de segurança. Dá uma ideia para a gente de por que esse tipo de estrutura é algo que precisa aparecer mais e que não é necessariamente restrito a empresas muito grandes que precisam pensar nisso. Cada vez mais as empresas estão indo para o digital e o governo também. Então se nós falávamos no passado em segurança predial, em segurança física, hoje nós estamos falando em segurança digital. E a segurança digital, quem que é o grande vigia, quem que garante essa operação? Hoje é o SOC, através de grandes ferramentas, porque o volume de dados é imenso. Se lá na portaria você precisava de uma ou duas pessoas para controlar a entrada, agora nos sistemas transacionais você tem bilhões de dados por dia. Para você ter uma noção, a Dataprev tem mais de um trilhão e meio de dados guardados no nosso SOC, processado no nosso SOC, para conseguir detectar possíveis ameaças ou comportamentos que sejam nocivos aos nossos sistemas. Isso é graças a ter um ferramental adequado para que você consiga processar essas informações, você ter suas aplicações desenvolvidas com propriedades para entregar informações adequadas para você fazer esse monitoramento e também um pessoal treinado e capacitado em cima de um modelo de segurança que você concebeu. O importante disso tudo é que a gente entenda que uma operação hoje, acho que para tantas as operações, independente do tamanho dela, o princípio da segurança tem que ser algo elementar desde o início. Porque se você tem uma operação que você não tem segurança, como é que você efetivamente vai entregar o valor para o seu cliente ou vai continuar mantendo a sua operação no dia a dia? Nós, como governo, que operamos situações de missão crítica para a concepção do Estado, no ponto de vista da operacionalização do Estado, nós não podemos hoje abrir mão de forma alguma de operar sistemas sem ter essa vigilância adequada no modelo digital. No fundo, o próprio volume, na verdade, o que nos indica é que exige algum nível de automação por ser humanamente impossível alguém ficar atento a um trilhão. Como você mencionou, são volumes que exigem esse tipo de coisa. É isso que o SOC tenta responder? Exatamente. Se você tinha antes uma operação física, onde você tinha um guarda que conseguia controlar 100 pessoas por dia, hoje para uma operação digital, vou falar aqui do meu INSS, que é um aplicativo nosso que é mais utilizado, mas temos outras mesmas volumetrias, são mais de 1 milhão e 600 mil pessoas que acessam o sistema diariamente. Então, se você tem um sistema desse tipo de missão, é humanamente impossível ter uma pessoa ficar olhando os eventos que estão acontecendo. A gente tem, às vezes, 100 milhões de transações por dia num aplicativo desse. Então, precisamos ter uma ferramenta adequada que consiga correlacionar esses eventos e consiga separar aquilo que potencialmente é uma fragilidade de segurança, um atacante, daquela pessoa que está fazendo sua operação. Lembrando que o objetivo maior é preservar que as operações continuem acontecendo para as pessoas adequadas que querem fazer aquela operação dentro do modelo de negócio estabelecido.